A gente vai mostrar uma matéria pra vocês que vai dar água na boca. O Felipe Salvador saiu pelas ruas de Natal e vai mostrar tudo o que há de melhor em comida de rua. Olá amigos do Via Certa Natal, olha só, se alimentar bem cada dia tá mais difícil. No corre-corre do dia-a-dia, parar pra fazer um lanche realmente é cada vez mais complicado. E a equipe do Via Certa Natal vai dar uma volta em Natal pra ver o que a galera tá comendo, onde é que a galera tá se alimentando. O melhor sanduíche, o melhor cachorro quente, eu posso lhe adiantar que é uma matéria que eu vou gostar muito de fazer. Vamos lá, vamos ver o que a galera tá comendo em Natal, simbora! E andando pelo centro da cidade, a gente parou aqui no Espaço Cultural Rui Pereira e vai falar com ele que é o senhor mais tradicional, eu acho que aqui do centro da cidade. É, o vulgo Zé Reira, conhecido como Zé Reira, aqui no centro da cidade. Pode dizer que o senhor tá aqui há quanto tempo? Ah, nós já temos aqui uns 11 anos. A variedade de prato aqui é bem grande. É, nós temos na faixa de tiragosto, batata com calabresa, pastelzinho de várias qualidades, petisco de empanado de frangos. Aí nós vemos bisteca de porco, carne de sol, camarão, peixe, fígado. Só delícia! Só é! Antes de dar uma volta, eu vou conversar com uma das filhas. É uma das filhas ou é a única filha? Na realidade, só sou eu e meu irmão. Boa noite pra vocês. Sou aqui a filha de Zé Reira, estamos aqui no Espaço Cultural Rui Pereira. Temos atrações todos os finais de semana. Aqui é um espaço muito eclético, existe em todo tipo de cultura, de manifestação cultural. Atração de rock, de pop rock, de samba, de metaleira, de mamolengo, todo tipo que você pensar e imaginar. E olha só, acabou de chegar aqui na mesa essa tradicional galinha. Eu vou ficar muito mal acostumado com esse tipo de matéria que eu estou fazendo pra via certa. Agora eu vou provar essa galinha que certamente tá uma delícia. E você aí em casa, infelizmente, vai ficar só olhando ou vem aqui pro bar de Zé Reira. E contamos com a vossa presença. Venham todos. Se você estiver aqui no centro da cidade de Natal, uma boa pedida é o meu amigo Júnior Lanches. Boa noite, Júnior. Deixa eu passar aqui desse lado, vem pra cá. Júnior, tá aqui há quanto tempo? Vai fazer 22 anos já. 22 anos. O cargo-chefe é o tal do sanduíche do Júnior. Chegou tudo. Vamos aqui, olha só, é grande, muito grande. Júnior, eu vou experimentar o sanduíche do Júnior. É uma delícia, gente. Realmente, é o que me falaram. A gente tá aqui no centro da cidade. A gente vai conhecer outros lugares aqui no centro da cidade. E o horário de funcionamento aqui pra quem tá assistindo o nosso programa. Certo. Eu começo aqui a partir das 4 horas, que é que a prefeitura libera a partir das 4 horas e vou até 10 horas da noite. Dona Francisca tá há quanto tempo aqui nessa calçada, Dona Francisca? Vai fazer 12 anos. 12 anos na tapioca. É, 12 anos na tapioca. A gente tá fazendo agora, pode continuar fazendo, a gente vai conversando. A tapioca que a senhora vai fazer agora é a tapioca de? Carne. Consequentemente, eu acredito que é a que mais vem a sair aqui. A que sai mais é carne com queijo de coai, o catupiry e o queijo mozzarela. Então a gente vai acompanhando o processo que ela tá fazendo. É aquela tapioca tradicional, aquela tapioca café da manhã é bom demais, né Dona Francisca? É bom demais, é melhor do que o pão. Olha só, e é caprichada, viu? É não capricha. É, essa daqui é bem, é 4 reais, mas é bem caprichada, viu? O valor da tapioca da senhora, ela varia ou todas são esse valor? Varia. A de carne, de frango é 4, a de presunto calabresa é 3. 3, é. Ó, a gente tá conversando faz o quê? Faz uns 2, 2 minutos e meio e já tá pronto. Já tá pronto. Já tá pronto de comer. Quer comer? Vai ser essa mesmo. E seguindo a nossa saga por comidas aqui em Natal, olha só quem eu encontrei. Seu Damião, que tá aqui no centro da cidade há 35 anos e não vamos dar batata há quantos? Uns 8 anos já. 8 anos. Ô Damião, batatinha frita eu acho impossível ninguém gostar. É. E essas batatinhas de ruas, principalmente, eu não sei o que é que essas batatas de ruas têm. E a vantagem da batatinha é que ela não tem mistério. É a batata, o ketchup, a maionese. Tudo, é. Queijo. A média dos valores de batatinha do senhor, ela vai de quanto até 4? O valor da minha batata é de 3 a 5 reais. Até 4 reais eu faço. Entendeu? Vocês querem comer uma? Bora, vamos lá. Batatinha frita, batatinha, batatinha. Batatinha, 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 batatinha frita. Eu sou Damião. Obrigado mais uma vez. Sucesso. E você que está acompanhando o Via Serta Natal, vamos continuar por esse tour culinário aqui na cidade de Natal. Vamos lá. Depois de conhecer as comidas de ruas que dominam o centro da cidade, a gente veio aqui na BR-101 para saber o que é que o pessoal come. Eu estou aqui com o senhor Toscano, que está aqui somente há 20 anos. O senhor Toscano, qualidade, bom atendimento, aqui o cliente ele vai encontrar. Isso é muito importante, porque a gente trabalha na rua um tempo desse de crise, mas a gente mantém a qualidade e o preço para o pessoal que trabalha no comércio e que passa pela rua também. A média de atendimento do senhor aqui nesse local, ela varia de quanto em relação à quantidade de pessoas diariamente? É, geralmente a gente atende a média de 200 pessoas e isso varia, de começo de mês para final de mês. Então a gente faz uma média de 150 atendimento diário. Dona Marlene, qual é o prato preferido do pessoal aqui? Cuscuz com picado de carneiro. É esse que a senhora vai fazer para a gente provar? É o que mais o povo procura. Vocês fornecem quais tipos de alimento a quem vem comprar com a senhora? Não, mas aqui sai cuscuz, com guisado ou picado, sai com galinha caipira, também tem arroz, macarrão, é variado. Peço para o senhor engrafista mostrar, olha só aqui. Você vê logo que ela está com a luvinha, é bem higiênica, usando touca, procedimento de higiene 100%. Agora vamos saber se o sabor é 100%. Como a gente tinha falado antes, a gente ficou sabendo que por aqui na região da BR-101, tem um dos melhores cachorros quentes natais e quem comanda ele é o Maxwell. Maxwell, no cachorro quente ele vem o quê? O cachorro quente acompanha carne, frango, salsicha, milho, batata, ovo de codorna, três tipos de molho, o molho especial que a gente trabalha, o cheddar e o queijo ralado. O ovo de codorna não é comum nos cachorros quentes aqui em Natal, você tem esse diferencial? Faz a diferença, porque muita gente não trabalha nem com a verdura e nem com o ovo de codorna. E o preço, você está pagando R$ 3,50 e um cachorro quente que basicamente em outras localidades é o mesmo valor, sendo que o senhor tem esse ovo de codorna. Isso, tem essa diferença aí, né? Agora, vocês vão ver aí nas imagens que a galera já vai começar a fazer o meu hot dog e eu vou provar. Vamos ver aqui um pouquinho como é que vai ser, como é que é o preparo do cachorro quente e o resultado, porque estão dizendo que é bom. Dois minutinhos, cachorro quente pronto, completo, tudo que tem direito, pesado, isso é sinal que tem mais recheio do que pão. Isso, cachorro quente é bem livrado aí. Agora eu vou, o velho e bom livrado, agora eu vou provar. E como você viu nessa matéria, tanto no centro da cidade como aqui na BR-101, você tem várias opções para se alimentar bem. O importante mesmo é você se alimentar em um local onde o ambiente seja limpo, uma comida de qualidade e no tempo de crise, um preço baixo. Então, fique esperto, essas foram as nossas opções de lanche para você se alimentar bem, com preço justo e qualidade. Eu sou Felipe Salvador e a gente se encontra por aí, aqui no Via Certa Natal. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho